Se você tem as escápulas desse jeito saltadas, como corrigir? Bom, vou dar duas dicas de exercícios onde a gente vai estar fortalecendo o serrático. E já adianto que não é fácil, pode parecer, mas tem que ter bastante consciência corporal para você conseguir ativar essa musculatura. Então, vamos lá. Primeiro exercício é, você pode estar utilizando uma parede, vai se posicionar como se fosse uma prancha, e aí você vai empurrar a sua escápula para frente e para trás. Para frente e para trás. Você deve sentir prioritariamente essa região aqui sendo trabalhada. E o segundo exercício é com a bola. Você vai posicionar ela na parede, os braços dessa maneira, e a intenção é você deslizar a bola para cima, e empurrar a sua axila em direção à bola. Força para frente, desce fechando as escápulas, sobe empurrando a axila em direção à bola e volta. Dessa maneira você vai estar fortalecendo o serrático, e as suas escápulas que estão saltadas vai começar a encaixar. Então, vamos lá.